O frio chegou com tudo e o baiano Sabino tá tendo de se acostumar na marra. Na Bahia o 25 graus é frio pra caramba lá. Em Santos também não fazia esse frio todo, né? Mas temos que acostumar o mais rápido possível, né? Não pode ter a desculpa de frio, de ah, porque tava frio. Isso não existe, né? Luvas e gorros passaram a fazer parte do uniforme de treino. Nada muito complicado pra quem está na primeira temporada como profissional. Nunca tinha vivido esse ambiente profissional, né? E eu sempre brinco, cara, com o Rafael Lima, né? Cara, é uma honra inenarrável poder treinar o lado dele, do Wilson, do Rodrigão, de pessoas que eu via na televisão. Poxa, o Rafael Lima tem 300 acessos aí, né? Entre as lições dos mais experientes, com certeza está a valorizar o momento que o Curitiba vem vivendo com a torcida. Maior média de público disparada na Série B, mais de 34 mil pessoas por jogo. E os preços baratinhos no ingresso vão seguir para os três jogos em casa este mês. Pra nós jogadores isso é fundamental, cara. Ter ali um apoio da torcida, né? Como você falou, provavelmente mais de 30 mil pessoas. É importante para o jogador. E sabemos também como isso é desagradável para o time adversário, né? Tá ali 30 mil pessoas torcendo contra, vaiando. Cara, pra nós jogadores do Curitiba, ter essa força da torcida é primordial, cara. É importante. E para voltar bem para esse ambiente de Couto Pereira lotado, com promoção, torcida empolgada, é fundamental conseguir um bom resultado na retomada da Série B contra o Criciúma fora de casa. É como você disse, a vitória lá traz a nossa confiança e com certeza vai trazer o torcedor para dentro de casa. A gente sabe que eles vão lotar o estádio. Então um jogo bom lá com o resultado a gente sabe que traz para cá uma grande energia e uma confiança boa. Para o coxa, a retomada da Série B já é amanhã. E aquecer esse inverno com casa cheia no estádio e pontos na tabela é a missão que não pode esperar a temperatura subir.